Se uma câmera na mão e uma ideia na cabeça são necessárias para fazer um filme, então uma sala à mão e uma ideia na cabeça podem criar um cinema. Esses são os fatores que permitiram a inauguração da sala de cinema da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, e que integra o calendário de comemorações dos 50 anos da universidade. Aqui era um anfiteatro destinado à aula, e com a expansão do campus foi possível reservar um anfiteatro para fazer uma sala de cinema. E quando surgiu essa rubrica da Pró-Reitoria de Graduação, eu olhei para a sala e falei Nossa, isso aqui parece que foi um cinema que foi adaptado para a sala de aula. O projeto surgiu de uma oferta da Pró-Reitoria de Graduação, de verba para a melhoria do espaço de ensino. Aí a gente resolveu aliar o espaço de ensino a uma atividade que integrasse a universidade à comunidade externa. Para dar início às atividades da sala, a gente pensou numa mostra que vai até o final do ano, que se chama Grandes Filmes de Todos os Tempos. A gente poderia já ter divulgado a programação até o final do ano, mas a gente achou melhor fazer um teste, ver como é a reação do público, tentar sentir para direcionar para um lado ou para outro. Mas, essencialmente, são filmes, grandes filmes de todos os tempos, que têm uma qualidade aqui entendida como atributos técnicos, culturais, estéticos e filmes que marcaram a história do cinema. Eu vim prestigiar porque é um momento muito importante para a faculdade, porque vai atrair muitos alunos, tanto na questão cultural, conhecimento e também é aberto ao público de fora. Então, isso é muito importante, é muito bom para a comunidade de modo geral. Inspirada na experiência da Casa do Lago em Barão Geraldo, a sala de cinema não terá uso restrito às aulas. Nesse sentido, para incentivar a ida da população ao local, foi criado o Cine Vagalume. Direcionadas exclusivamente ao público externo, a gente está começando com uma sessão por semana à noite. Até o final do ano, nós vamos chegar a quatro e, ano que vem, teremos também, à tarde, exibições voltadas exclusivamente para o público externo. A secretária de Cultura de Limeira, Glaucia Bilato, comemora a nova atividade de extensão. Para nós, limerenses, é um grande presente esse cinema aqui, numa área que está descentralizada do centro da cidade e é uma porta que se abre para a comunidade, mais um espaço de cultura na nossa cidade, onde a gente vai trabalhar com um cinema que não é comercial e também que vai ter, depois, após cada sessão, um debate. E a gente espera que os limerenses se apropiem mais da Unicamp, através dessa sala, que conheçam, que trabalhem com essa questão da extensão para a comunidade, a universidade que abre as suas portas para a comunidade e que cada sessão seja repleta de novas pessoas que tenham essa aproximação com a universidade. O diretor da FCA comenta que as atividades da sala de cinema dialogam diretamente com a proposta de interdisciplinaridade da faculdade. É um projeto também que foi pensado já em 2010 e aí, finalmente, a gente está inaugurando aqui em 2016, que coincide com os 50 anos da Unicamp. Ah, sim, eu acho que cinema é interdisciplinar por natureza, né? Se a gente pensar em como um filme é feito, isso é algo completamente interdisciplinar e ela é uma ferramenta de ensino, de aprendizagem, que, quando bem usada, ela permite realmente que você veja várias facetas de um problema. Então, existem vários filmes que, quer dizer, a história do cinema está cheia de exemplos em que a gente consegue perceber um problema de múltiplos lados. E é uma ferramenta de ensino também fantástica, né? Apesar de recém-inaugurada, já existem atividades programadas para a sala, tanto para o segundo semestre quanto para 2017. Para o segundo semestre, a gente já pretende fazer mostras temáticas, né? Então, por exemplo, um diretor mostra Stanley Kubrick, também mostra Clint Eastwood, mostra David Lynch e outros diretores, mostra do cinema brasileiro, mostra Glauber Rocha e também temáticas no sentido de interdisciplinaridade, porque a FCA, ela tem no seu projeto pedagógico a interdisciplinaridade como um carro-chefe. Desde a próxima, até a próxima. Desde a próxima, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti